Pula, sai do chão, a maior é o catalão! Pera aí, pera aí Sobe só um negócio aqui Tô tô ouvindo muita mulher arrumada Galera, é só o seguinte Tô vendo muita manhã arrumada Mas o negócio tá bonito, então é o seguinte Tá doida, é? Tá louca, é? Tá chamada, tá doidona Doidona Tá doida, é? Tá chamada, tá doidona Doidona Vem princesinha Se elas sabem do que eu tô falando Em frente ao espelho, duas horas se arrumando Campeão tocado Tem muito guardado Vestido colado, é a verdade maior A noite passou E o diretor Passou na conta, ela bebeu demais Tá vendo, tá doidona Tá doidona, tá doidona Vem a chamada, tá doidona Tá doidona, tá doidona E tá chamada, tá doidona Só com essa brincheninha Brincelinha Brincelinha Chega, brinchenzinha E sai mediada Dá um sapato na mão E o vestido vai em cima No começo, tá barato É só sem equilíbrio Mas agora a brinchenzinha vai embora Tá doida, é? Tá louca, é? E tá chapada, tá doidona, doidona Tá doida, né? Tá louca, né? E tá chapada, tá doidona, doidona Então agora, oficialmente, todos convidados pro baile funk do Entrosa Então é o seguinte, quando eu sei lá com o MEC, eu vou começar lá com o MEC, depois vem a PUT E o meu pai, eu vou esculachar todo mundo Mas eu quero começar com essa aqui, galera E segue Ai, 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 ai soponete, 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 no coreu, até nova lima Vem de cima pra baixo! Pem de baixo pra cima! Socorro leque! Socorrendo! No preto adoe até Nova Lima! Ai, 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 ai! Segura o contato o carointaloto! Segue, segue, segue. Se o tafano tem muito, eu to sabendo! Onde está o seu? Pula atrás do chão, a maior da catalã! Pula atrás do chão, a maior da catalã! Pula atrás do chão, a maior da catalã! O Vidal, eu vou saber que você dá uma menagem para o México, como é que é? É feliz! O Vidal já doou a fuga, não foi? Tá justo! Pode ir! Fumente, levada! Seu curso de direito é uma ilusão! Fumente, retardada! Você acha que agrado é operação? Mas é iracionada! Não sabe escrever! Para de sonhar! Fumente! Fumente, levada! Seu curso de direito é uma ilusão! Fumente, retardada! Você acha que agrado é operação? Mas é iracionada! Não sabe escrever! Saia de sonhar! Vindo daquilo! Ô, Lagnar, como é que é? A gente tem ensaio! Transformar a rocha em conta! É isso mesmo? A gente temeur! A enigma speculate vai precisar! Not Alaska! A mão escovada, ela chega arrasando, não vai prestar! paused.. E o amigo disse pra ele, todas que eu vou pegar Não sei que já tava puxando seu braço, então, então é máximo Peguei do céu, nossa eu acho adoro Nossa eu acho amor demais, nada doido é mais gostosa Tu virou na frente atrás, nossa eu acho adoro Nossa eu acho amor demais, nada doido é mais gostosa Tu virou na frente atrás, ah, se eu pegar você e um Vai me prometer com um, que vai ser só minha Mas eu vou te dizer, não quero saber, tu chega de gratia